Eu acho que, diferente daquele 6x1, que eu acho que o Vasco não perde aquele 6x1 porque o time do Vasco é tão pior assim, até porque, pensando assim, se a gente tem que ser um pouco mais otimista também, a gente tem real chance de ter um Vasco-Flamengo numa final de Copa do Brasil. Que é impossibilidade. Eu acho que se o time entrar com vontade, mordendo a bola, sabe, acho que dá pra gente ganhar e bem. Rapaz, eu confesso que eu queria estar com a tua confiança, cara. Eu queria estar com a tua confiança porque, infelizmente, o histórico recente não está dos melhores, mas... Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras, nação! Dia de Clássico em Flamengo e Vasco. Será um grande clássico do futebol brasileiro. Flamengo precisa da vitória mais do que nunca. O Botafogo já fez a sua parte contra a equipe do Corinthians. Vamos acompanhar o que os vascaínos estão achando desse clássico. Será que estão assombrados ainda com o 6x1 do primeiro turno? Vamos acompanhar o vídeo. Está muito legal o vídeo. Acompanhe até o final e deixe o seu comentário. Link abaixo na descrição dos canais que vocês vão assistir aí como crédito. Antes do vídeo nação, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino, dá notificações para todos. Estamos juntos. Vamos ao vídeo, hein? Agora queria, cara, aproveitar e te perguntar a respeito desse reencontro com o Flamengo aí depois desse 6x1. Qual é a tua expectativa para esse jogo de domingo? Ah, cara, confiar no Paiva, né? Eu me apaixonei pelo Rafael Paiva. Com ele no comando, o time está rendendo. Paiva está voando. Ah, cara, é... Já aqueles memes lá da... Tipo quando foi o Borussia e o Real Madrid, que é... Real Madrid, Vinícius Júnior, Ancelotti, aí... A estática, né? A estratégia. Aí chega para o Borussia, reza para Deus. Eu rezo para o Paiva, pô. Assim, cara, eu estou confiante pelo que o Vasco está mostrando o time brigador, né, cara? Eu acho que... Diferente daqueles 6x1, que eu acho que o Vasco não perde aqueles 6x1 porque o time do Vasco é tão pior assim. Eu acho que perde mais pela postura em campo, pelo que aconteceu, pela atitude do jogador em si, pela... Aquele time se comportou, né? E foi essa virada de chave que o Pedrinho falou muito. O próprio... É que o Felipe, ele não aparece tanto assim, né? Mas eu tenho certeza que o Felipe fala muito isso diariamente. Então, acho que essa mudança de chave é o que vai fazer o Vasco brigar mais no clássico, né? Eu não consigo dizer também que eu estou em uma expectativa de vitória, assim, mas acho que é a oportunidade agora porque o Vasco está bem, né? Vem de uma... Se o Vasco, por exemplo, é eliminado ontem, já iria com pressão para domingo porque depois já pensou. É eliminado, perde para o rival. Eu acho que o Vasco vai leve, vai com o adversário que está. Se Deus quiser, vai ser eliminado hoje, daqui a pouco aí. E aí, cara, acho que a gente tem a chance agora, cara. Não sei se você pensa assim. Acho que a chance para a gente... Até porque, pensando assim, se a gente tem que ser um pouco mais otimista também, a gente tem real chance de ter um Vasco e Flamengo numa final de Copa do Brasil, né? Tem possibilidade. É uma chance real. Sim, sim. O Vasco pode ganhar do Atlético de São Paulo normal, né? Nada absurdo. E eles também do lado de lá. Então, pensando em um caso desse, acho que esse é o jogo para o Vasco já testar já o teu time em um clássico, né? O psicológico, né? A tática do time também. Acho que esse jogo vai ser muito importante para a gente, cara. Até para a temporada, não só para o clássico em si. E eu não sei como o Tite vai lidar porque o Flamengo perdeu muito o jogador, cara. Muito. E não é assim, ah, um cara que compõe o time. Não, peça as chaves do time como o Pedro, por exemplo, que é o artilheiro do país. Está fora. O Dela Cruz, não sei se vai jogar hoje. E o Arrasqueta, que estava meio bambembe ali. O Vinha perdeu a temporada. O Cebolinha perdeu a temporada. O Michael vai ficar um tempão fora porque a lesão muscular dele foi grau 3, eu acho. Foi uma lesão um pouco mais complicada. Então, eles estão com muitos desfaltos. E outros jogadores também estão demorando a voltar, né? Por exemplo, o Pulgar, ele voltar, que eu digo, pegar ritmo de jogo, né? Não estão entrosando. O time do Flamengo está todo esburacado, né? É, quem inclusive tem começado a jogar ali é o Ortiz, né? É o Ortiz, é. Por essa falta, o Alan caiu meio que desgraça com a torcida do Flamengo. Como é que pode, né? O Alan era tão bom jogando com o Jair, né? No Atlético, né, cara? O Jair no Fluminense também, é. Ele é bom. E aí, cara, isso prova a tese para mim que futebol não é só qualidade técnica, é a questão do mental do atleta. Provavelmente, ou ele está sentindo peso de jogar no Flamengo, pode ser que ele esteja com algum problema de pessoa em particular que a gente não sabe. O Michael mesmo demorou a engrenar no Flamengo na primeira passagem e descobriu que ele estava com depressão. Entendeu? Então, a gente não sabe às vezes o que está acontecendo. Eu vou te falar uma coisa. Eu já vi muito time ruim do Vasco, mas o que nós temos hoje não é ruim. É um time de pegada que mudou a mentalidade toda. Eu já vi times ruins que tinham pegada tão quanto ou melhor e foram chegar a finais e nós estamos disputando. É isso que nós precisávamos para trazer o otimismo de volta para nós. E hoje eu vou te falar uma coisa. Há muito tempo eu não estava tão otimista de jogar um Vasco Flamengo como eu estou nesse. Claro que pode perder, claro, é um clássico, mas assim, por tudo que envolve essa esfera de energia positiva do adversário estar num momento ruim, estar com dificuldades, eu acho que se o time entrar com vontade mordendo a bola, sabe, acho que dá para a gente ganhar e bem. Sabe, né? A gente não tem como amanhã perder. Rapaz, eu confesso que eu queria estar com a tua confiança, cara. Eu queria estar com a tua confiança porque, infelizmente, o histórico recente não está dos melhores, mas a gente vai entrar muito na questão do jogo, afinal, o grande assunto desse final de semana é Vasco Flamengo, esse clássico dos milhões do Maracanã, que a gente promete estar motivado, pelo menos, o torcedor vascaíno tem que estar confiante, eu concordo contigo, Braulio, tem que estar confiante, sim, a gente vai falar essa questão do momento, acho que a gente nunca viveu um momento tão bom, não digo nem de desempenho dentro de campo, mas um momento de confiança mesmo vindo dessa classificação e eu acho que nada melhor do que pegar o Flamengo nesse momento vindo de uma classificação sofrida como a gente teve para dar aquela valorizada. Está em ação, pré-jogo aí com os nossos rivais, os vascaínos, cara, é inegável que está na memória aquele 6x1, né? Vamos falar a realidade. não adianta os vascaínos falarem de um bom momento do Vasco, não adianta falar da classificação da Copa do Brasil, mas o 6x1 está na memória assim, está ali entalado nos vascaínos. Agora partindo um pouquinho para o futebol, sem clubismo, vamos falar a realidade do futebol, o Vasco melhorou e melhorou muito, o Flamengo tem que ir com os olhos bem abertos, tem que ir bem atento para esse jogo porque o que não está faltando realmente na equipe do Vasco é a vontade, é a garra, o técnico lá, a comissão técnica, Pedrinho, o pessoal mudou realmente a mentalidade da rapaziada, mudou o jeito de jogar, eles não se entregam em campo, a prova disso foi contra a equipe do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, assistiu o jogo, o Vasco com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, o jogador do Vasco fez uma bobagem, jogou o braço no cotovelo, sei lá, no jogador do Atlético Paranaense, deixou o Vasco com um jogador a menos e o time ainda foi aguerrido, foi guerreiro sim, conseguiram levar para os pênaltis e ainda se classificar dentro da Arena da Baixada, né, Arena da Baixada, mudaram o nome, não sei para quem, lá dentro da casa do Atlético Paranaense, então é inegável que o Flamengo tem que ir bem atento para esse jogo, que necessita da vitória também, né, nós não podemos desgrudar da equipe do Botafogo, falando em Flamengo, vou passar para vocês aqui a provável escalação que o Vener Casagrande trouxe em suas redes sociais, vamos acompanhar aqui, vamos lá, escalação do Flamengo definida para pegar o Vasco, Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, a estreia de Alexandro, também temos Eric Pugá no meio de campo com o Léo Ortiz, Gesso e Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo, olha, vai votar, vai votar aí o Eric Pugá no meio de campo e vamos ter também a estreia de Alexandro, eu falei no vídeo passado aqui que eu gostei muito do menino Everton Araújo, eu manteria ele de titular, eu dava essa chance para o garoto, jogou bem, não importa a idade, jogou bem, está merecendo, eu dava a chance para ele, mas também a gente tem Eric Pugá que não está vivendo o seu melhor momento, mas é um jogador de seleção, é um jogador que já está acostumado com jogos pesados aí, com grandes jogos pelo Flamengo, então o Tite sabe o que faz, se ele está ali no dia a dia, beleza, ok, se escalou Eric Pugá, que ele joga em muita bola e ajude o Flamengo a buscar os três pontos que é o mais importante, tudo indica também que vamos ter a estreia de Gonzalo Plata, o equatoriano aí, tem tudo para estrear também contra a equipe do Vasco, provavelmente vai ficar no banco ali, deve entrar no segundo tempo, é um bom jogador, creio também que vai vir para somar e somar muito aí no nosso Megão. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal, muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações o Brunegra, isso aqui é sempre Flamengo, até a próxima. Música